Música Olá galera do Portal High Speed, semana de Fórmula 1 em São Paulo Estamos aqui no Hotel Transamérica para acompanhar um evento de 50 anos da Fórmula V Ex-piloto e ex-dono de equipe, Wilson Fittipaldi estará aqui no hotel para dar uma palestra E falar sobre os jovens pilotos que buscam um sonhado lugar na principal categoria do automobilismo mundial Os melhores momentos e as entrevistas você acompanha a partir de agora aqui no Portal High Speed Brasil Música 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 E o ano que vem, pelo que indica, não vai ter o piloto brasileiro na Fórmula 1 Como você vê o papel da Fórmula V na formação de novos pilotos E o que isso vai, talvez, garantir para a gente que daqui a alguns anos a gente possa ter um novo piloto brasileiro na Fórmula 1 Bom, o objetivo nosso é exatamente esse É tentar pegar novos pilotos E testando, fazendo eventos E que a gente espere que daí salve um ou dois com a possibilidade de ir à Fórmula 1 Não só a Fórmula 1, mas como a Fórmula 1 Até chegar ao ponto que ele terá a possibilidade Um contato nosso Na Fórmula 1, ele terá a possibilidade de andar no Wind Light Praticamente sem custo E, por outro lado, indo para a Europa Com contatos que nós temos com a Fórmula 1 Ele, eventualmente, terá a possibilidade de andar num carro de Fórmula 1 Ou, no mínimo, ser indicado para um chefe de equipe Quais as condições técnicas que o piloto tem Porque, se qualquer chefe de equipe, hoje em dia, na Fórmula 1 Foram fazer uma análise técnica Falando do nosso pessoal E brasileiros Na Fórmula 1 A memória é ótima Foi que Interlagos fez a primeira corrida De Fórmula 1 não válida Para o campeonato Tinha aproximadamente 150 mil pessoas Interlagos Para que vocês tenham uma ideia Eu vim pela Marginal Saindo em casa Vim pela Marginal Então, quando chegou na altura da ponte do Morumbi A Marginal começou a parar Eu falei Pô, não vou chegar no Autódromo mais Como é que eu faço? E a corrida De Fórmula 1 Aí, vim um cara de morto Eu parei E falei Não, eu levo você até a pista E tinha um outro cara que chegou Me dá a chave do carro E eu levo o carro Eu falei Pô, acho que eu vou achar dois hoje Mas eu não tinha o que fazer Você imagina que na Marginal Aonde que eu ia? Bom, o cara da moto Mandou ver Chegou na hora Interlagos Aí eu tava de Brabham Fórmula 1 E Fomos alinhar Alguns carros E Na classificação Pode position Foi o Emerson Segundo tempo Voitman Terceiro tempo Peterson E quarto tempo Eu Depois, logicamente Tinham os outros Galera, aqui ao meu lado Flávio Menezes Comandante da Fórmula V Estamos aqui no evento 50 anos da categoria O Wilson deixou aqui Grandes experiências Grandes lições E o que representa O apoio do Wilson Fittipaldi Numa categoria Que ele como criador E hoje você como um dos Gerenciadores desse time É muito importante Na verdade é o seguinte Quando ele criou Essa categoria Há 50 anos Ele possibilitou Que novos pilotos Que pilotos Sem expressão Pudessem Aprender Ser conhecidos E saírem E ganharem corrida lá fora Como é o caso Do Emerson Do Nelson Piquet E tudo mais Quando Ele foi pra Europa A Fórmula V Transformou-se em Super V E depois ela parou E aí Em 2011 O Roberto Zulino Reativou a categoria E eu peguei a gestão Ano passado Então É muita honra Que a gente Pega um trabalho Que começou lá Em 67 Teve o seu auge Depois Foi recriado Pelo Roberto Zulino Que construiu Vários carros Em 2011 Até chegar agora Então agora A gente está Com meu apoio Mas contando com o apoio Do Wilson Com o apoio do Zulino Pra gente poder Reviver Essa categoria Que teve o seu auge Lá atrás E que se Deus quiser Vai voltar a brilhar No automobilismo brasileiro Estamos chegando Ao final da temporada 2017 Mais uma etapa Do Campeonato Paulista No mês de dezembro O que que você Já pode projetar Sem falar de campeão Porque é uma verdadeira Incógnita a Fórmula V Mas o que que pode projetar Já pras temporadas Seguintes 2018 2019 Porque o tempo passa Muito rápido E o automobilismo Tem que acompanhar O que que acontece Com relação a essa etapa Essa última etapa A gente vai fazer o seguinte A gente falou com a federação E a gente vai fazer Na última etapa Duas rodadas Pra valer a nona etapa E a décima Então no final de semana Do campeonato paulista A gente vai ter Duas baterias Valendo duas etapas Ou seja A gente possibilita Que os pilotos Tenham as chances Tenham mais duas corridas Pra poder Então realmente Como você falou Tá em aberto Tem quatro pilotos Que podem ser campeões Então a coisa tá boa Pro próximo ano A gente tem uma novidade Que é a atualização Do carro atual A gente trocou A suspensão traseira Então em janeiro A gente vai estar Com todos os carros Já com essa suspensão nova Tá Então a gente promete Uma Pro próximo ano Um carro já Com motor Um câmbio de cinco marchas E a gente calcula Aí pelo que o Wilson falou Andar pelo menos Uns três segundos A mais A menos Interlagos Então vai ser A gente acredita Que no próximo ano A gente vai diminuir O tempo ainda mais Da categoria Com todas as atualizações Pilotos Disputa de título Como que o coração Do Flávio tá Porque uma coisa É você gerenciar E outra coisa É você torcer Porque o tempo não para E aquele coração Começa a apertar Vai ter que dar certo Tem que dar certo Como o Flávio está? Tô esperançoso Tô animado Tô confiante Primeiro Uma coisa é certa A Fórmula V Ela é um grupo Não é só pilotos Que ficam brigando A gente é uma família Então você pode ver Que nesse evento aqui A gente tem vários pilotos Os pilotos se ajudam Então é muito legal Trabalhar com esse pessoal Porque a gente Eu tô trabalhando A gente montou a equipe A gente montou a categoria A gente gerencia a categoria Mas a gente tem um lado humano Um lado dos amigos Da família Do pessoal que curte É um prazer chegar lá Interlagos Com todos os problemas De carro Se não vai quebrar Se o piloto tá bom Se não tá Se tá contente Se não tá Se deu algum problema Mas mesmo assim Gostoso A gente Sabe Aquele negócio Do BV cumprido É isso aí Então boa sorte Nessas últimas etapas A gente confere todas as emoções Da Fórmula V Aqui no portal High Speed Brasil Galera Oi Agora eu tenho o prazer De conversar com a lenda Wilson Fittipaldi Os criadores da Fórmula V no Brasil E hoje representante do time da Fórmula V Nos seus 50 anos Wilson O que a categoria hoje representa Para o automobilismo brasileiro? Acho que tem um peso grande Acho que tem um peso grande Porque desse ponto da Fórmula V em diante Que nós tenhamos a esperança de ter novamente brasileiros Na Fórmula Indy e na Fórmula 1 E para isso nós organizamos a Fórmula V e esperamos que a gente consiga esse objetivo São 50 anos de categoria Hoje nós estamos em um evento aqui em São Paulo Você olhando esses meninos aqui Que você tem acompanhado durante todo esse ano Como que você se recorda do seu início no automobilismo Sei que são tempos totalmente diferentes Mas que filme que passa pela cabeça? Qual que é a lembrança que vem? A lembrança daquela época Era o automobilismo São parecido com o de hoje em dia Só que os carros muito piores que os de hoje Como eu mencionei aqui no nosso bate-papo Materiais daquela época não são os mesmos de hoje Então tem uma infinidade de componentes mecânicos Os carros paravam muito mais, quebravam muito mais Hoje em dia você faz a corrida inteira O carro acaba corrida, parece que nem andou E a Fórmula V acontece a mesma coisa Então anda-se, os pilotos dão muitas voltas No que tem de treino, prova de classificação e corrida E o carro está perfeito Para encerrar final de semana, grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 Quem vence? É difícil saber Mas o Hamilton, logicamente É o que melhor está de cabeça Deve estar super otimista com tudo Como tudo aconteceu Teve um ano excepcional Teve um ano excepcional Pilotou excepcionalmente bem Cometeu pouquíssimos erros E... Teve o resultado para ele, né? Eu acho que aqui Eu poderia 70, 80% de chance dele também vencer Tá certo, então Muito obrigado, seu Wilson Por atender a gente aqui no portal High Speed E a gente vai se encontrando em Interlagos Tem tempo da Fórmula V esse final de ano ainda Ainda tem duas provas Vamos fazer as duas provas E vamos ver como será o resultado Aqui entre nós Quem que é favorito para ser campeão em São Paulo? Em São Paulo? Eu acho que o... Zigomar Tá certo, então Muito obrigado, seu Wilson A gente volta aí com o pessoal do portal High Speed Galera, aqui ao meu lado o Zigomar Piloto da Fórmula V, campeão no SCPA Hoje, piloto, representante e criminalista Então, quero que você primeiramente fale Da honra de estar nesse evento Ao lado do Wilson Fórmula V 50 anos Aqui no Hotel Transamérica em São Paulo Ah, demais, né? Você poder participar Ser convidado Mesmo que meio que despreparado Para estar fazendo Mas fiz da melhor forma que eu achei Que pudesse conduzir E... Muito legal Você está falando de automobilismo Sempre é legal, né, Matheus? É... A gente que gosta É... É... É contagiante você estar envolvido Você olhar para o lado assim E estar conversando com o Wilson Fittipaldi, pô Né? Um tempo atrás eu vi ele na televisão Queria... Ser piloto que nem ele Hoje ele é meu amigo, né? Então... É... É muito bom A vida tem umas... Umas surpresas boas assim que... Você tem que aproveitar, né? Viver bem esses momentos, né? Os tempos estão duros, mas tem muita coisa boa ainda Pela frente ainda Falando especificamente agora da Fórmula V Ele contou histórias inúmeras Tanto da Fórmula 1 quanto da Fórmula V Da Fórmula 3 Deu recados aos pilotos Mas eu quero saber do Zigomar agora O que que hoje representa a Fórmula V Dentro do automobilismo Pra você Pros pilotos Pro automobilismo nacional Particularmente pra mim É... A minha vida no automobilismo Hoje se resume a Fórmula V Porque se não fosse Pela generosidade do Flávio De ter me contratado Pra tá fazendo O papel que eu tô fazendo hoje Eu estaria em casa Vendo pela televisão Então... É... Não tenho nem como agradecer Acho que não tem uma atitude Que eu possa fazer por ele Que vá... É... Retribuir o que ele tem feito por mim Para os outros pilotos Eu acho que a Fórmula V Tá mudando o cenário do automobilismo no Brasil Ó... Eu lembro quando eu era moleque Eu queria... Uma coisa que eu queria demais Era dar uma volta em Interlagos Nem que fosse do lado de alguém Sim Mas é totalmente impossível Não tem condição Hoje não Você vai lá Você paga um valor que é... Um valor simbólico Porque o que eles cobram É um valor simbólico Te dá um macacão Antichama Um... 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 E até o ano passado, eu não posso dizer antes porque eu não estava comprando Mas eu acho que não tinha esses drive day e hoje tem É uma coisa que está ao alcance de qualquer pessoa Então o Flávio está tendo uma visão que é fantástica E as pessoas estão percebendo isso aí Fora que o custo da Fórmula V é um custo mais barato que tem no âmbito do automobilismo nacional Então é muito bom isso aí, dar oportunidade aos novos talentos Porque o ano que vem nós não vamos ter, depois de quase 40 e poucos anos 45 anos, 47 anos, um representante na Fórmula 1 Nós não vamos ter, provavelmente não vamos ter Graças a uma má formação de base Porque infelizmente no Brasil é muito difícil você conseguir dar o pontapé inicial Você conseguir ter o apoio de um patrocinador Você conseguir ter alguém que te leva a sério Você conseguir uma equipe que te cobre um valor justo Tudo é difícil no automobilismo Em especial no brasileiro É, é muito difícil, muito É, é um pouco mais bem difícil aí mesmo Para a gente fechar, duas etapas, duas corridas para fechar o ano Nós teremos Campo Grande E depois, como o Flávio já citou aqui para a gente Duas etapas nos dias 16 e 17 aqui em Interlagos, São Paulo Para arrematar a temporada Eu não vou confessar aqui, o Wilson já falou para mim que você é o favorito para vencer em São Paulo Ele falou? Ele acabou de falar para mim aqui Então, o que esperar desse final de ano? Só de ouvir isso, que o Wilson falou isso, se ele falou mesmo de mim Já não preciso nem ganhar, cara, já é uma vitória Mas é um trabalho, a gente vem trabalhando A gente tem conversado muito A gente fala a mesma língua, sabe? Eu não preciso ficar explicando muito para ele Outro dia ele chegou e falou Zigomar, por favor, senta naquele carro que tem um defeito ali Que a gente não está conseguindo detectar Eu saí do carro, entrei e dei duas palavras com ele Ele falou, faz isso, isso, isso Acabou com o problema do carro Então, é muita sintonia A gente se identifica muito, sabe? Apesar de se conhecer há pouco tempo A gente parece estar muito plugado um com o outro E assim, é legal demais, né? Mas eu estou empenhado mesmo a ir lá e vencer O dia que eu sentar num carro Que eu não tiver a intenção de vencer Eu prefiro não sentar, cara Entendeu? No início do ano eu falei no programa Que, apesar de não ter obtendo resultado Mas todas as vezes eu sentava no carro para ganhar Mas, infelizmente, não é sempre que você ganha Ultimamente eu tenho ganho algumas corridas Mas foi um caminho que eu tive que percorrer Um caminho de adaptação do carro Teve mudança de motor Mudou Teve muito mais do que só sentar e guiar nesse meio tempo Muito mais Porque você muda o motor, muda o balanço do carro O centro de gravidade do carro O peso do carro O outro motor é mais pesado Esse motor, apesar de ser mais forte Ele é mais pesado Muda todo o carro Aí, a injeção muda tudo Então, demora para você Porque a mecânica não é assim Dá uma volta e arruma, não Para ele ficar rápido O carro ficar rápido e consistente Demora um tempo E a gente vem num trabalho assim Que o Wilson tem acompanhado Pegamos um carro totalmente cru E hoje é um dos carros mais rápidos da categoria Então, um trabalho bem legal que foi feito Muito obrigado, então, Zingomar A gente se vê por aí, com certeza Tem muita coisa Final de ano está longe de acabar ainda Tem muita coisa em São Paulo E a casa está sempre aberta Quando quiser aparecer, fica à vontade Agradeço a presença de vocês mais uma vez Dando esse espaço aí Mostrando o nosso trabalho Mostrando a nossa categoria Devia ter chegado um pouco mais cedo Para fazer o que eu fiz Que eu fiz muito mal Não, não, não Foi bem, foi bem A gente agradece muito a presença de vocês aí Valeu mesmo Tá certo, então Zingomar Farias A gente volta aí Para o High Speed Brasil Valeu A Fórmula V Realiza a sua última etapa Da temporada de 2017 No dia 17 de dezembro Em Interlagos, São Paulo Onde conheceremos O campeão da atual temporada De acordo com tudo O que aconteceu durante esse ano Podemos esperar muito mais emoções Na temporada de 2018 Do Hotel Transamérica em São Paulo Matheus Furlan Para o portal High Speed Brasil No fundo do capacete Um ponto lá fora instante Tudo passou tão rápido Uma vida Pura solidão E a missão Vencer o tempo Com o neto box Com o cavaleiro errante Em cima de um cavalo Tenente de absente Armadura do tempo presente Mais heróis Mais demais Sem pertença Rio do meio frio Da fria ilusão E a missão Vencer o tempo E a missão Vencer o tempo O tempo Vencer o tempo O tempo Como é possível Como é sonoro Em um só instante A frente O horizonte E o trás Sem mais Sem menos Só os demais Desapinto heróis Ser mais veloz Que a relação O nosso tempo O mundo paralelo De todos os cores Valores Com o papeia E a missão Transcrição e Legendas Pedro Negri